Eu publiquei alguns dias atrás um vídeo sobre torção testicular e algumas pessoas vieram em contato comigo e não tinham entendido mais ou menos como funciona esse mecanismo de rotação da torção do testículo e porque que isso leva a perda do testículo. Então eu preparei um esquema 3D aí pra vocês, um videozinho, pra vocês tentarem entender um pouco mais como funciona a torção testicular e espero que gostem, tá? Segue aí o vídeo. Então aqui nós podemos ver um esquema 3D de um indivíduo adulto do sexo masculino, mais próximo aqui, aproximando o testículo e o cordão espermático. No processo então de torção testicular o testículo vai rodar e como a gente pode ver vai ocorrer um afunilamento aqui do cordão espermático impedindo a passagem do fluxo sanguíneo pro testículo, certo? Espero que tenham gostado, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou responder pra vocês, eu vou deixar um link aqui também pro meu site pra vocês poderem entrar lá, tem alguns textos sobre esse assunto, se precisarem entrar em contato comigo. No mais, um abraço e obrigado. 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 E aí